Bom dia amigos, bom dia amigas, hoje segunda-feira, início de mais uma semana e com notícia boa. No dia de ontem o TRE deferiu o nosso pedido de candidatura, a gente não tinha nenhuma dúvida sobre isso, apesar da meia dúzia que contra torcia, infelizmente para esses e para a felicidade dos amigos que gostam do nosso trabalho, que nos acompanham, que nos dão força, que tem tido essa energia e a vontade de caminhar junto conosco, isso para a gente é um motivo de muita alegria, de muita gratidão, a campanha está muito boa, a aceitação está fantástica, então essa semana não poderia iniciar-se de forma melhor, é candidatura deferida, agora é no voto, e vamos embora porque a gente vai ser, se Deus permitir, uma das 36 cadeiras representativas na Assembleia Legislativa. Valeu, pra cima, Paraíba, boa semana, que Deus nos abençoe sempre, valeu!